olá boa tarde pessoal vou estar aqui mostrando um pequeno vídeo com detalhes de como se fazer uma parede de tijolo ecológico você construindo sua casa brincando de modular aqui eu fiz uma base com blocos de 15 centímetros para que fosse feito o nivelamento da primeira fiada do tijolo que é o necessário para que se faça uma montagem perfeita fiz uma base de bloco enchi com concreto depois eu montei a primeira fiada como vocês podem ver aqui de tijolo usando uma argamassa para que fosse feito o nivelamento e assim comecei a montagem aqui do outro lado vocês já podem ver a montagem da parede já em uma certa altura de um jeito que você fazendo a primeira fiada no nivelamento já aprumada as outras fiadas é só montar não precisa se preocupar usa um nível só para estar conferindo mas já é certo aqui nós temos um ferro na cabeça da parede que serve de trava para que a parede depois não fique solta ela é usada como uma trava um ferro chumbado no concreto depois vai ser cheio de de concreto um graute e vai ser chumbado na coluna aqui nós temos o tijolo meio que não é feito mas sim é cortado tem até os meios aí eu vou estar mostrando para vocês aqui como faz um tijolo meio aqui nós temos os tijolos que eu coloquei na água para que fossem umedecidos para que ficasse mais fácil na hora de se cortar eu vou estar mostrando para vocês como corta a metade do tijolo para que seja feita a montagem da parede com facilidade um lápis você vai pegar um tijolo vai colocar sobre o outro tijolo vai riscar o centro dele depois com uma maquita ou esmerilhadeira ou cortando numa serra circular a ferramenta que você tiver para cortar você pode utilizar aqui eu marquei o eixo do tijolo vou estar conferindo se está certo dos dois lados se tem o mesmo tamanho está aqui como você pode ver por que eu coloquei assim porque esse tijolo ele tem exatamente 12 centímetros e meio de espessura e 25 centímetros de comprimento então os 12 e meio eu usei para ser a metade eu vou estar cortando o equipamento de proteção óculos vou estar cortando o tijolo e mostrando para vocês como é feito a metade pronto pessoal aqui estão duas metades se você for conferir elas tem exatamente o mesmo tamanho com uma pequena diferença devido a espessura do disco que é cortada e aí agora é você pegar e utilizar na parede essas metades vou estar montando para vocês aqui um pequeno pedaço para que vocês vejam como é simples, fácil e rápido comecei comecei com a metade vou estar pegando os tijolos inteiros ali vou estar colocando proteção na mão porque corta porque esse tijolo ele é feito de cimento, cal, areia e barro então a ação do cimento com cal se você não utilizar uma luva de borracha ou de pano uma proteção na sua mão você pode acabar cortando a sua mão e machucando vou estar pegando os tijolos para estar montando ai como vocês veem é simples, é fácil de transportar, é leve, não é pesado vou estar montando aqui para que vocês possam ver, simples assim vou encaixando, vou acertando os furos, ele já é de alto encaixe por isso de nome de tijolo ecológico modular você monta ele como se estivesse brincando de montar um quebra cabeça de criança então é isso ai, é simples assim, daqui a alguns minutos vou estar mostrando como ficou o restante da montagem da obra então ponemos o senhor, 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 o senhor e o senhor, 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 o senhor